A Operação Gana ocorreu em resposta a muitas denúncias de funcionamento ilegal de uma draga na região de Itapauá, do rio Purus, e que inclusive houve manifestação na cidade contra o funcionamento dessa draga. Então, é uma resposta à sociedade, ao Ministério Público Federal, a todos os órgãos de segurança, inclusive a religiosos da região, a políticos da região, que vinham questionando o funcionamento dessa draga, com receio de que ela significasse todas as consequências que houveram na terra indígena Yanomami. O futuro do garimpo na região de Itapauá seria algo parecido com toda a depredação e todo o descaso com as terras indígenas, com as comunidades ribeirinhas, com as doenças que poderiam trazer, com todas as consequências. Então, a sociedade se mobilizou, fez inclusive passeata na cidade de Itapauá, e aí os órgãos públicos da proteção ambiental atuaram sobre o fato e eliminaram esse risco de forma definitiva naquele local especificamente. E agora, nós temos que cuidar para que novas dragas ilegais, de garimpo ilegal, não voltem a atuar no rio Purus. Mas, gente, o que aconteceu no rio... Mas, gente... Mas, gente... Obrigado.